Olá pessoal, meu nome é Marilene Quintana, sou consultora regulamentada de vistos e imigração para o Canadá e diretora operacional da Evisa. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os custos de vida de Toronto. E lembrando que nós já fizemos um vídeo sobre os custos de vida em Vancouver. Então se você está interessado em checar este vídeo, é só clicar aqui acima que você vai conseguir jump para este vídeo e também ter todas as informações sobre o custo de vida aqui de Vancouver. Nós da Evisa fazemos vídeos toda semana com novidades e notícias sobre tudo o que você precisa saber referente a morar, estudar, trabalhar ou imigrar para o Canadá. Então se você tem interesse neste assunto, não deixe de nos seguir nas redes sociais. Neste vídeo a gente vai falar sobre o custo de aluguel, o custo do mercado, custo do transporte público, custo da saídinha para comer um jantar fora com a esposa ou com a esposa, custo do serviço de assistência médica e por último o custo dos planos de celular. E começando com o mais polêmico de todos, o custo do aluguel. Da mesma forma como funciona em qualquer grande cidade, quanto mais próximo do centro, o custo do aluguel é mais caro. Em Toronto, downtown, um apartamento de um quarto, você vai encontrar por uma média de 2.250 dólares por mês. Agora, se você se afastar um pouco mais da região de downtown, esse custo vai caindo e você pode encontrar apartamentos a partir de 1.800 dólares por mês. Toronto é uma cidade muito grande e mesmo que você esteja afastado do centro da cidade, existe em vários pequenos centros, então você ainda assim vai ter acesso a grandes redes de mercados, shoppings e uma ótima cobertura do transporte público, então não precisa se preocupar caso você não venha morar bem no centro da cidade de Toronto. Em Toronto, também é muito comum que o inquilino tenha que pagar o seguro aluguel. Esse seguro é contratado diretamente no banco e ele tem um custo médio de 35 dólares por mês. Neste valor, normalmente não estão inclusos os custos de utilidades básicas, como por exemplo, eletricidade, internet e gás. E esses custos somados vão dar em média 140 dólares por mês para um apartamento de 85 metros quadrados. Lembrando que aqui no Canadá é muito comum você ter um roommate, um colega ou um casal, que vai eventualmente compartilhar o apartamento com você e também compartilhar os custos desse aluguel e das utilidades. Próximo tópico, transporte público. Em Toronto, você pode contratar o serviço mensal ou anual, que é chamado de Presto Pass. Este cartão dará acesso a toda a cobertura de transporte público da cidade de Toronto. No plano mensal, este cartão custa 156 dólares por mês, porém, no plano anual, o custo cai para 143 dólares por mês. É importante lembrar que em Toronto também existem os serviços de Uber e Lyft, além do serviço de táxi, que também dão um bom apoio, principalmente para aqueles que preferem o uso de carro ao invés do transporte público. Custos de mercado. Os custos de mercado vão variar bastante de acordo com o estilo de cada um. Depende se você gosta de comprar tudo o que você vê pela frente do mercado ou se você opta por uma alimentação mais saudável. Normalmente, o custo de mercado não varia muito entre uma província e outra. E eu diria que, da mesma forma como falamos no vídeo de Vancouver, o custo de uma pessoa solteira vai variar de 250 a 300 dólares por mês, quando um casal deve ficar entre 600 e 800 dólares por mês. Lembrando que varia muito de acordo com o que você gosta de consumir, as marcas que você gosta de consumir, e também, é claro, os tipos de mercado que você vai frequentar, pois pode haver uma grande variação se você comprar no mercado um pouquinho mais simples, mais popular ou no mercado um pouquinho mais sofisticado. Agora a gente vai falar um pouquinho dos custos para sair, para ter um jantar fora com uma bebidinha, porque, afinal, mesmo que você esteja no budget e tenha a intenção de não gastar muito no primeiro momento, é importante que você reserve pelo menos uma ou duas saidinhas no mês, porque é muito importante ter esse cuidado e esse momento para relaxar um pouco também, somado aí todo o estresse que é mudar para uma nova cidade. Para jantar em Toronto, um casal normalmente vai gastar entre 60 dólares e 100 dólares por saidinha, isso incluindo uma meal com um drink, por exemplo, com uma bebida, uma bebida alcoólica, por exemplo. Esse preço pode variar de acordo com a sofisticação do restaurante que você escolher, mas esse seria, então, o valor médio que eu recomendaria você deixar separado no seu budget, para você poder ter este entretenimento pelo menos uma ou duas vezes por mês. Agora vamos falar do Serviço de Saúde Pública da Província de Ontário, que também engloba a cidade de Toronto. Para quem tem o visto de trabalho ou já é um residente permanente, o Serviço de Saúde Pública da cidade de Toronto e da província de Ontário é gratuito e não tem custo adicional. Porém, se você é um estudante, esse serviço não está acessível a você e você vai precisar fazer um plano de cobertura adicional e o valor vai variar de acordo com a sua idade e também se você tem alguma condição já pré-existente. Então é importante fazer uma cotação e deixar um valor aí reservado para esta despesa no seu orçamento. Plano de celular. Assim como no Brasil, as operadoras oferecem o plano pré-pago ou plano pós-pago. No plano pós-pago, normalmente você tem calls ilimitados e também um plano de data em média de 10 gigas por mês e isso vai custar em média 70 dólares por mês. No plano pré-pago, normalmente as recargas mensais mandatórias são de 25 dólares por mês. É muito importante você considerar a despesa de telefone no Canadá, pois ter um número local vai te ajudar na busca de empregos, pois muitos empregadores podem desconsiderar o seu resumé se ele ver que você não tem um número local. De forma geral, eu diria que para você poder fazer o seu orçamento e considerar as suas despesas no mês, eu diria que uma pessoa solteira precisa considerar de 1.500 a 2.000 dólares por mês de despesas. Um casal sem filhos deve considerar de 2.500 a 3.500 dólares de despesas no mês e a cada filho aumentar pelo menos 500 dólares no valor de despesa geral. Mais uma vez, isso vai depender do seu estilo de vida e dos produtos que você tem o costume de adquirir. Então é só para você ter uma média para poder planejar o seu orçamento, antes de vir para o Canadá. Lembrando que a IVISA tem um serviço de planejamento financeiro e pode fazer uma análise customizada para você e sua família para que vocês possam se preparar com o maior nível de detalhe possível e assim evitar surpresas. Então por hoje é só. Se vocês gostaram desse vídeo, dá um like para a gente, se inscreva no nosso canal e nos acompanhe nas redes sociais. Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima!